Oi gente, aqui é a Teresa Reads e hoje eu tô aqui pra falar sobre as minhas leituras do bimestre. Bom gente, se você não conhece o Leituras do Bimestre, é um novo tipo de vídeos de leitura aqui do canal onde eu espero acumular dois meses e eu vou lá no meu Instagram, arroba Teresa Andrado, se você não me segue, me segue lá. E eu peço pra vocês escolherem cinco de todos os livros que eu li durante esses dois meses. No vídeo de hoje foi maio e junho, então vamos lá, vocês escolheram cinco e é sobre eles que eu vou falar hoje. Primeiro eu vou falar todos os livros que eu li e depois eu foco nos cinco que vocês escolheram. Eu li A Viagem do Peregrino na Alvorada, do C.S. Lewis, é o número cinco das Crônicas de Niner. Li The Mysterious Disappearance of Aidan Nessas, Told to His Brother, do David Levitan. Li Léxico, do Max Perry. Li Na Corda Bamba, da Kylie Reid. Li Jovens Talentosos e Negros, da Jamia Wilson. Li A Cadeira de Prata, do C.S. Lewis, que é o número seis das Crônicas de Narnia. Li Cartas para Martin, da Nick Stone. Li Tej Tolstoi, da Catherine Ornsby. Li Noa Foge de Casa, do John Boyne. De Repente Adolescente, que é uma antologia de contos de vários autores nacionais. E li Meu Corpo, Minha Casa, da Rupi Kaur. O primeiro que vocês escolheram, eu vou ser bem breve, foi o que vocês menos voltaram e eu também tô planejando fazer outra coisa com isso aqui. Vocês vão entender. Então foi A Viagem do Peregrino na Alvorada, do C.S. Lewis, que é o número cinco das Crônicas de Narnia. Por que que eu não vou falar muito sobre esse livro aqui nesse vídeo? Porque eu pretendo fazer um vídeo falando só das Crônicas de Narnia. Comenta aqui embaixo se vocês querem assistir um tipo de vídeo assim. Mas, spoiler, não gostei das Crônicas de Narnia, eu acabei de ler o último. E realmente não foi pra mim, mas esse aqui pra mim foi o pior até então. Porque a gente conhece um personagem chato, a gente se despede de personagens que a gente já tava acostumado. E não acontece nada no livro inteiro, é várias coisas, um barco indo pra ilha, de uma ilha pra outra e nada acontece. Chato, resumindo é isso. Mas, por favor, comenta aqui embaixo se vocês querem um vídeo sobre as Crônicas de Narnia no geral. Daí vocês pediram pra eu falar sobre Tash Tolstoi, da Catherine Nornsby. Esse livro aqui vai contar a história da Tash, que é uma menina que é obcecada pelo Tolstoi. E ela começa a adaptar um dos livros dele pra websérie, né, na internet. E, do dia pra noite, essa websérie bomba, quando uma menina muito bombada indica a websérie, enfim. E a vida dela é transformada por causa desse boom aí. Então a gente basicamente vai acompanhar o dia a dia da Tash e dos melhores amigos dela, que são vizinhos dela. E como essa websérie e essa relação com Tolstoi tá se dando na vida dela hoje em dia. O que faz esse livro ser diferente dos outros é que a Tash é uma personagem assexual. Esse livro é narrado em primeira pessoa, então a gente vai entender bastante sobre os sentimentos da Tash e como é ser uma adolescente assexual. É um livro muito bom, muito didático, sem ser aquele didático idiota ou chato. Pra mim foi muito importante o primeiro livro que eu li como protagonista assexual. Então foi muito legal entender mais sobre as nomenclaturas e todo o aspecto, né, da sexualidade que esse livro aqui aborda. É um livro que não tem grandes acontecimentos, né, ele não é cheio de plot twists. Ele é basicamente a gente acompanhando a vida da Tash. Mas acho que por ela ser dessa personagem assexual vale muito a pena. E eu indico esse livro aqui no meu vídeo de um livro pra cada letra da sigla LGBTQIA+. Então se vocês ainda não assistiram, tá aqui nos cards, vale a pena assistir. E se vocês tiverem outros livros, recomendação de livros com protagonistas assexuais, comenta aqui embaixo. Então vocês pediram pra eu falar sobre Cartas para Martin, da Nick Stone. Esse livro aqui vai contar a história do Justice. O Justice é um jovem negro que em um dia ele é preso injustamente, de forma bastante violenta pela polícia. Por acreditarem que ele está prestes a estuprar a namorada dele. E a gente vai acompanhar o Justice a partir desse ponto. Então os capítulos são intercalados entre terceira pessoa, narração em terceira pessoa sobre a vida do Justice. E também com cartas escritas pelo Justice para o Martin Luther King. É um livro que eu gostei bastante. Acho que faltou alguma coisa, não sei exatamente o que não me fez favoritar esse livro. Mas eu posso dizer com certeza que uma das cenas mais fortes que eu já li em toda a minha vida está nesse livro aqui. É uma cena, eles têm um grupo de debate na escola, uma aula de debate. E é uma cena em que um branco privilegiado quer dizer que brancos não têm privilégio. Que agora hoje em dia todos estão no mesmo patamar, enfim. Coisas tristes acontecem nesse livro aqui, acho que pode ter gatilhos para algumas pessoas. Mas só essa cena que acontece até no começo do livro, acho que é no primeiro terço do livro. É uma cena que vai ficar comigo para sempre e que eu inclusive quero ler com os meus alunos. Porque eu acho que é uma cena que ensina muito, que diz muito, que é foda e ela é toda feita de diálogos. Porque como é um debate, não sei se vai dar para ver. Ele só tem tipo o nome da pessoa e o que a pessoa falou. Então é quase como uma peça de teatro, é bem fácil para ler, bem fluido. E é um livro muito bom, eu indico bastante. Aí vocês pediram para eu falar sobre Na Cor da Bamba, da Kylie Reid. Esse livro aqui vai contar a história de uma menina que... Ela tem uma idade, inclusive, 25 para 26, eu acho. Eu tenho 26 para 27, mas eu lembro que a gente tinha idades parecidas. Enfim, ela trabalha como um babá dessa garotinha, uma menina negra, né? Que trabalha como babá de uma garotinha branca. E um dia ela é parada no supermercado porque acham que ela está raptando essa menina. E a gente vai acompanhar a história a partir daí. Não é uma história só sobre esse fato, mas esse fato diz muito. Porque a gente acompanha muito a vida também da mãe dessa criança. Que é quem contrata a nossa personagem... Fala o nome dela? Emira, Emira, Emira. Lembrei. A Emira é a nossa personagem principal. Então a gente vai acompanhar muito a história da Emira. E da patroa dela, né? Da mulher que contrata ela como babá. Então é um livro que fala muito sobre classicismo, sobre racismo. É um livro bastante necessário. Apesar dele ser compridão, assim. A leitura é bem fluida. Você se envolve bastante com os personagens. Eu acho que eu tinha muita expectativa com ele. Porque ele foi um livro muito falado ano passado, né? Em inglês é o Such a Fun Age. Então eu estava esperando muito. Eu achei que não entregou tudo o que eu estava esperando. Mas não deixou ser um livro incrível e que vale muito a leitura. E por último, o que vocês mais pediram para falar e o que eu mais queria falar aqui também sobre. Que é, de repente, adolescente de vários autores nacionais. Foi publicado pela seguinte. Os autores são... Vamos lá. Vou colar da capa porque eu não vou saber falar todo mundo. Gente, para mim, esse livro aqui é maravilhoso. Vai contar, né? Todos os contos falam sobre momentos de se... Quando você vira adolescente, né? Então o que é isso para cada autor em particular. Então a gente vai ter assuntos universais sobre para a adolescência aqui nesse livro. Então assuntos como primeira menstruação, primeiro beijo, lidando com morte. Enfim, várias coisas diferentes. Mas para mim, o que foi muito legal nesse livro aqui é que eu acho que é o primeiro livro de contos que eu gosto de 100% dos contos. Claro que eu tenho meus favoritos e eu vou destacá-los aqui para vocês. Mas assim, não tem nenhum que eu leio e fale, meh. Não tem nenhum que eu li e fale, nossa, não gostei. Nossa, que bosta. E isso geralmente acontece em livros de contos, né? Você vai gostar de alguns e desgostar de outros. Eu gostei de 100% dos contos aqui. Então já vale a leitura. É uma leitura super rapidinha. Os contos são super curtos. E são todos maravilhosos. Vamos agora aos meus destaques para vocês saberem. Vou destacar, obviamente, em primeiro lugar, o do Vitor Martins. Ele é meu autor preferido, sem dúvidas. E eu não falo isso porque ele é meu amigo. As histórias do Vitor falam muito comigo. Nesse conto aqui, ele vai contar a história desse menino que tem acho que uns 11, 12 anos. E ele perde o pai. Ele bordava com o pai. E ele vai fazer um curso aí de bordado para manter esse legado do pai. Mas esse curso de bordado só tem velhinhas. Mulheres. E a gente vai acompanhar aí essa jornada dele lidando com luto. Lidando com esse hobby que pode ser mal visto por algumas pessoas. Enfim, o Vitor escreve de um jeito engraçado, de um jeito sensível, de um jeito emocionante. Eu amo, 100% indico. Dico muito o conto do Jim Amnutsu também. Que é narrado pela terra de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Gente, é surreal esse conto. Eu comecei lendo, tipo, achando muito estranho. Pensando, o que está acontecendo aqui? Me sentindo desconfortável. Eu acho que esse foi o objetivo, sim, do Jim. E eu acabei esse conto olhando para o meu teto, em silêncio, por meia hora, de tão impactada que eu estava. É um conto que a gente precisa espalhar, que as pessoas precisam ler. Que fala sobre coisas muito essenciais, muito fortes. Mexe com você, embrulha o estômago, assim. E a gente tem que falar de assuntos considerados tabu, assim, com adolescentes. Esse aqui vai falar sobre um milhão deles. Fala sobre racismo, enfim. Fala sobre bastante coisa. Eu não quero falar muito, porque acho que é spoiler. E o legal desse conto é você ir sem saber muita coisa. Mas esperem um grande tapa na cara, porque foi isso que eu recebi. E é muito, muito bom. Também quero destacar o conto da Olivia Pilar. Que eu amei, porque vai contar de forma bem singela, assim, a história dessa protagonista, que é bissexual. Então ela meio que tem uma paixonite pelos dois amigos de infância dela. Pela menina e pelo menino, que são irmãos. E foi um jeito tão delicado e tão maravilhoso de falar da sexualidade pra essa faixa etária. E eu fico pensando como teria sido ler esse livro e ler esse conto quando eu era pequena, sabe? Porque é muito orgânico. Fala de um jeito muito orgânico e muito leve, muito maravilhoso, assim. Então foi um conto que me surpreendeu muito positivamente. Eu amei ler. Ele é super levinho, super divertido. E vale muito a pena. Mas, mais uma vez, todos os contos valem muito a pena, muito legais. Destaco também da Keke Reis, que fala sobre superação. Eu amo a escritora Keke, amo a Keke. Então vale muito a pena. Destaco também o da Julie, porque vai falar sobre a pré-adolescência, adolescência de uma menina indígena. Então é bem diferente do que a gente tá acostumado a ler, né? E a gente deveria ler mais autores indígenas. Então a Julie estar nesse compilado aqui é maravilhoso. Mas, realmente, todos os contos são incríveis. Favoritado. Amei. Quero que todos leiam, independente da faixa etária. Eu acho que ele é voltado, né? Pra essas crianças, pra adolescentes. Mas todo mundo deve ler, porque a gente vai se identificar. É um livro que é extremamente necessário e que eu amei. Não vejo a hora de ter uma flip-op, uma bienal, pra eu poder autografar com todo mundo, pelo amor de Deus. Meu sonho. Bom, gente, esses foram os livros que eu li aqui no BMS, na verdade, né? Cinco dos que eu li e que vocês escolheram ouvir falar sobre aqui no canal. Comenta aqui embaixo qual desses livros vocês querem ler, ou vocês já leram, gostaram ou não gostaram. Enfim, vamos conversar por aqui. Não esqueça de curtir o vídeo se vocês gostaram, que isso ajuda bastante na divulgação do canal. Nem se inscrever se ainda não são inscritos, clicando nessa bolinha aqui, ó. Para receber essa carinha linda todas as semanas. Lembrando que o link pra compra de todos os livros que eu mencionei nesse vídeo estão aqui no box de descrição. Se você comprar pelo meu link, você ajuda bastante o canal. E não paga nada a mais por isso. E lembrando também que eu escrevi um conto que já está disponível na Amazon. O nome do conto é Os olhos reflexos de mim. E é o primeiro link aqui da descrição. Se você ainda não leu, leia e me conta o que você achou. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!